O Daniel é sempre o mesmo tênis, acho que ele não se preocupa, é porque como ele sempre está sempre com calça jeans, camiseta, então para ele é aquele já basta, então os outros ficam lá guardados, embolorando. O Daniel usa as roupas assim, é sempre básico, é uma calça jeans, uma camisa polo, um sapatênis. Eu não tenho o costume de sair para comprar roupa e falar hoje eu vou fazer umas compras, não tenho ideia. A pegada de hoje é a moda casual, você sabe o que é uma moda casual? Sim. Por favor, fale para quem não sabe. Casual? Parabéns, exatamente. Eu vi que você não tem um estilo próprio, então eu vim introduzir essa moda casual na sua vida. É aquela roupa versátil que serve para você usar em várias ocasiões ao longo do dia. Hoje você vai ter dicas de como se vestir para as suas aulas e depois das suas aulas. Então está preparado? Super. Vamos começar? Vamos lá. O que você acha? Não é muito a minha cara não, Léo. Não é a sua cara? Então vamos voltar para Arara. Olha, como eu falei, o casual não é nada mais nada menos que a combinação de básico com a faiataria. Para onde você iria com essa roupa casual? Dá aula? Olha que aluno exemplar, exatamente. Eu separei esse seu visual por isso, que é para te mostrar que você pode ser elegante, mas casualmente. Começando com a sua t-shirt, que é uma t-shirt de malha. E eu gosto dela porque ela tem esse recorte, como você pode ver. Tem esse vermelho na parte superior e esse azul marinho na parte inferior, que ela traz esse contraste na sua pele. E a calça kaki, Léo? Então, essa calça kaki é uma calça que a gente chama, o modelo dela é cenoura. Como você pode reparar, ela tem essa parte superior do quadril, ela é um pouco mais fora da silhueta. E ela vai afinando ao longo das suas pernas, então ela dá uma impressão que ela está te alongando. E para finalizar, eu escolhi esse sapatênis, que é uma cor marrom, que é um neutro, que eu acho que tem toda a combinação dessa paleta de cores que eu acabei de te mostrar. Legal. Marrom, kaki, azul e vermelho. Você está casual, você está elegante e você pode dar as suas aulas. Legal. Esse azul é uma cor bonita, vai dar esse contraste com o seu olho, o seu olho vai pular mais. E azul é sempre azul, ele cabe com tudo, é como se fosse um coringa, ela jamais vai sair de moda. O cinto? Então, esse cinto vai servir para recortar e para te deixar mais elegante. Porque você está com uma calça que é mini saruel. Por que mini saruel? Ela te dá essa amplitude de estar um pouco mais larga nessa sua região do quadril e ela também vai afinando. E o grande pulo é aqui, é o cavalo. Como você pode perceber, você abre um pouquinho mais as suas pernas, Você vê que o cavalo, ela é um pouco maior do que as calças tradicionais, como as calças fitz, as calças skinnies. Por isso que essa calça a gente chama o modelo saruel. No seu caso, mini saruel. Eu fiz essa opção dessa camisa esportiva, uma camisa descolada, né brother? Que é uma camisa, como você pode ver, em azul, mas ela também é degradê. E você está vendo esse pequeno recorte aqui, olha, ela vai ajudar a emagrecer. E agora para finalizar, esse mocassin, também um mocassin azul, que vai dar esse ar mais contemporâneo. Está confortável? Bastante. Está se sentindo um gatão, fala. Estou. Olha essa silhueta de um homem contemporâneo, um homem moderno. Que é essa camisa de alfaiataria, de algodão. Ela é slim, ela é um pouco mais justa na lateral. Para dar esse ar mais moderno, a gente só faz a sugestão. Coloca um pouquinho na frente, deixa solto atrás, que vai dar essa diferenciada nesse seu visual. E eu escolhi essa calça, porque ela é uma calça fit. É uma calça de algodão, e ela tem essa lavagem, que é essa lavagem resinada. É uma lavagem que lembra um pouco a textura de couro. Como você pode perceber, ela tem esse detalhe, que é um pouco meio brilhoso, mas ao mesmo tempo, ela parece um couro. Olha o que eu trouxe. Uma jaqueta, só que não é uma jaqueta tão simples. Ela é uma jaqueta, como você pode ver, com uma modelagem jeans, só que ela é com tecido de alfaiataria, que vai deixar mais moderno. Quer provar? A gente está misturando elementos básicos, como sua calça comprida, a alfaiataria, que é o mix do básico com alfaiataria. E para dar um ar mais descolado, essa sua jaqueta, que é uma jaqueta com a modelagem jeans, mais um tecido de alfaiataria, que vai deixar mais sofisticado. Para finalizar e para deixar esse seu visual mais moderno, eu escolhi esse tênis, que é um tênis preto, de couro, não vai interferir em nada no seu look. E eu posso usar esse look com qualquer tênis. Com qualquer tênis. Você também pode usar com sapatênis. Mais alguma dúvida? Eu acho que não. Nenhuma dúvida? Está tudo certo? Está sim. Posso aplicar a prova? Manda bola. Então se eu te pegar colando, tu vai ver. Corre para o vestiário, porque você tem tanta coisa ainda para fazer. O Thiago está lá esperando. Que ótimo que vocês gostaram.